O estúdio espanhol The Game Kitchen conquistou o lugar cativo no coração dos fãs dos jogos de terror. De dois anos pra cá, seus desenvolvedores têm se dedicado a uma pequena pérola do point and click em pixel art, The Last Door. Com a segunda temporada enfim chegando a sua conclusão, se conclui também uma das jornadas mais incríveis e assustadoras já presenciadas por essa junção, nada convencional de gêneros. The Last Door é sem dúvida nenhuma um dos mais impressionantes títulos de horror dos últimos anos. Na primeira temporada a história acompanhou o estudioso britânico Jeremiah Devett ao visitar um amigo de infância após receber a mais misteriosa das cartas. O cenário é a metade do século XIX e as homenagens a escritores clássicos do gênero como Edgar Allan Poe surgem a todo momento na intricada trama. O que mais impressiona em The Last Door logo de cara é como o jogo consegue criar um excelente clima sombrio e de terror com gráficos em pixel art. Aliado a uma trilha sonora maravilhosa, tudo é criado tendo em mente essa ideia de causar desconforto no jogador. Dos quebra-cabeças engenhosos aos personagens e diálogos, além claro dos cenários. Os lugares visitados de conventos a mansões mal-assombradas, becos perigosos e florestas densas são paisagens perfeitas para contar a macabra história de Devett e a irmandade da qual fizeram parte num passado distante. O primeiro episódio da segunda temporada chegou recentemente ao Steam, com a promessa dos outros três capítulos restantes serem lançados até metade do ano que vem, concluindo assim toda a história. A ideia do The Game Kitchen é colocar os jogadores dentro do jogo, pois a participação dos mesmos é grande. Basta entrar em fóruns da produtora para expor sua opinião quanto aos eventos dos jogos, reportar bugs ou simplesmente sugerir alguma coisa. Os desenvolvedores vão ouvir. Uma maneira bem legal de construir algo melhor, e não tenha dúvida, The Last Door é sim um reflexo dessa parceria. Pois é nada além do que genial.